e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou mostrar aqui a rum ausp by develop 3.0 no xham redmi note 4 media tech essa rum aqui pessoal ela recebeu uma nova atualização é para corrigir bugs e também melhoria né é novas otimização que essa um recebeu ela está mais fluida então pessoal essa rum continua aí com o android 6.0.1 o machinelo é também aqui tem uma atualização para o pack de segurança do mês 11 ok então pessoal essa rua que está disponível no fórum xda e no fórum 1000i você está deixando aí embaixo na edição do vídeo o link aí para vocês fazer download ok então pessoal eu vou mostrar aqui mais dessa rum ausp by develop 3.0 no xham redmi note 4 media tech e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 3.0 no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. E se puder, também favorita. Valeu! Tchau, tchau!